Olha essa zoeira, ó, que massa, vou acertar o cara do nada lá, ó, quer ver? Ó, vou mirar lá em cima, né, ó, um, dois, três, acertei, o cara ficou puto, velho, com a dessa, ficou puto, essa foi massa, hein? Que viado, velho. Que viado, velho. Campeando ali, ó. Campeando ali, ó, um, dois, três, acertei, o cara do nada lá, ó. Amém.